Brasil, deixa seu alô, pra sabemos onde você curte a nossa transmissão. Walter Corrêa no plantão interativo. Tem mais gente chegando aqui na transmissão, hein? Querendo saber onde é que tá ouvindo a transmissão. Vai ser muito legal. Ó o Souza. Souza tá dizendo aqui que é produtor de ovos em Iranduba, no Amazonas. O Souza é torcedor de São Paulo, né? E tá ligado na gente aqui. Ô Souza, um abraço pra você, cara. O Augusto é feirante e mora em Rio Preto. Rio Preto da Eva, no Amazonas. Tem uma Eva aí, hein? Rio Preto da Eva, no Amazonas. O Augusto é torcedor do Flamengo. Você viu quanta gente ouvindo a gente, Valdinho? Para o Augusto Jarbas, a equipe do Flamengo vai empatando com a portuguesa. O placar 0x0. Muito bem, Valdinho. Estamos partindo, amigo torcedor, já. Olhando pro meu cronômetro aqui, amigo torcedor, estamos chegando à marca de 27. 27 voltas, segunda etapa no Bestar de Lobo Nubi. 1 pro São Paulo. 1 pro Tricolor. 0 pro time da portuguesa. A nossa querida Luz, Arocarindé. A bola tá parada, porque tem uma falta marcada no São Paulo. E amarelo sobrou. Deixa eu ver pra quem da portuguesa que leva aí o amarelinho. O jogador da portuguesa leva o amarelinho depois da falta. O Luciano fez a falta e o Ricardinho evitou o contra-golpe da portuguesa. Quase que a Luz a dar a resposta, viu? A portuguesa tá aproveitando esse cansaço de alguns jogadores e a entrada de outros que ficam atendidos, né? Porque um 4 de uma vez soca. Que coisa, taticamente, deve mudar o time. Impressionante, né? O amarelo é pro número 11. O Grigor. E tem mais uma alteração. A portuguesa mexe. Abre pelo lado esquerdo. Solta a bola de novo pela direita pra chegada de Moreira. Moreira recebe. Henrique vem pra cima dele. Alisson encosta. Voltou. Volta a campo de defesa. O Pascoal tá entrando. Rafael Pascoal tá entrando no time da portuguesa. É o 21, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. O 21 é o jogador do time da portuguesa que entrou nesse segundo tempo. O 21 é o Felipe Marques. Deixa eu confirmar já, já. Tá no esquerdo. Vem aí Marquinhos. Recebe de novo. Abre um pouco mais à frente na tentativa de Vitor. Luciano pegou, rolou pra Calério. São Paulo vem na entrada da grande área. Deixa pra Moreira. Levantou. Bola pra entrada da grande área. No meio, no caminho. A bola passa na cara de todo mundo ali. Fica pra lateral pro time da portuguesa cobrar. O Grigo saiu. E o 21 tá em campo. É o Felipe Marques. É isso aí. Número 21. Felipe Marques. Placar de Santa Catarina, Valtinho. Busque e Figueirense vão empatando. 0 a 0. Futebol do Paraná. Quem tá ligado tá querendo saber informações. Atlético do Paraná e Galo vão empatando. 1 a 1. Muito bem, Valtinho. Tá no plantão interativo da Rádio Futebol, o APP do Brasil. Amanhã tem Palmeiras e Santos. 18 horas. Jogo que vamos comandar também no APP da Rádio Futebol e na Verde e a FPI. O Quantos na metade do campo sai jogando mais uma vez o time do São Paulo. Recebe o Sando. Sai jogando. Desça lá do esquerdo. Desça pra Alisson. Ele caminha pela metade do campo mais uma vez pro São Paulo. Pede no campo um ataque lá do esquerdo o Rato. E o São Paulo vai mexer aqui, viu? Caleri tá indo embora. Entrando Ferreirinha 47. Caleri tá fora. O Caleri entrou, olha o Claudio. Que coisa, né? Como que pode, né? Toca no... Eu sempre disse aqui, Eli. Gabigol. Dá nome assim, sobrenome, apelido, sei lá. Toca no Caleri que ele faz. Essas palavrinhas que a imprensa inventa prejudicam o cara, né? Porque é muito peso nas costas do cara, né? Toca no Caleri que ele faz. O que eu vi ele fazer nesse primeiro tempo? Até falei muito pouco. Marquinhos, Engels, canteio pro time da portuguesa. Levantou no alto. Olha as agas subindo. Tira dali. Tira da entrada da grande área. A sobra vai ficar. O São Paulo vem pra resposta. Moreira encostou pelo lado direito e entrou no lugar do Igor. Deixou pro William Rato. Aliás, o Rato. Rato. Mas que demora o Rato pra tocar na bola, hein? Pelo amor de Deus. Recebeu, dominou. Ficou sozinho com a bola, né? Não tem muita pressa. Pablo Maia pegou o rebote na entrada da grande área. Abre lá. Wellington Rato espera o lançamento na entrada da grande área. Mas no meio do caminho apareceu a zaga da portuguesa. Acabou acompanhando a saída de bola. Vai ficar pra tiro de meta. Tiro de meta pro time da portuguesa sossegar a defesa. O tempo vai passando, amigo torcedor. A Rádio Futebol marca. Você fica sabendo. Intel confirma. Estamos com 7h38 da noite em São Paulo. Computadores com processadores Intel. É o futebol ao vivo. Você vai contando pra gente. O que é que tem vontade de comer agora à noite, hein? Vai lá no aplicativo. Digita lá o que você tá querendo comer. Porque ali você sabe. Pediu. Chegou. Vem comigo que eu vou girar. Porque é hora de girar o tempo e o placar. Em nome da Luxcolor. A tinta da pintura inteligente Luxcolor vai girar o placar e o tempo. O tempo vai passando. E a bola vai rolando. Amigo torcedor, estamos exatos agora. E o placar do jogo é esse. 31 da etapa final. Cabo Marque, energia levada a sério. São Paulo tem um no Morumbi. A portuguesa não tem nada. O que você gosta de ouvir. Já dá a zoar de rádio futebol ao vivo. Pois é, sou eu e eu tô aqui, ó. Olha aí, solta a bola. Lá vem mais uma vez. Olha aí, Marquinhos afasta pro time da portuguesa. Na tentativa de sair jogando pra entrada da grande área, o Marquinhos acabou empurrando essa bola. Tirando o sufoco. Olha a defesa botando pra escanteio. É pro São Paulo cobrar. É, o Wellington Rato vai pra cobrança. Ele levanta a cabeça pra ver quem é que vai passar lá. É no segundo pau, amigo torcedor. Escanteio fechado pra entrada da grande área. Olha aí no alto a zaga da portuguesa. Corta de novo a trajetória da bola. A sobra fica pra Wellington Rato. Recebe na entrada da grande área. O São Paulo pressiona. Quer mais. Quer o segundo gol no estágio do Morumbi. Quer o segundo gol com quase 33 da etapa final. Levantamento vem no segundo pau. De novo apareceu a zaga da portuguesa. Apareceu o Vítor Andrade pra se tirar o perigo da entrada da grande área. Aqui pelo lado direito. Daqui a pouco tem o que, Voltinho? Ituane Guarani e São Bernardo e Corinthians jogam mais tarde um pouquinho, viu? Pelo Paulistão, viu, senhor Jabas? Pelo futebol do Ceará, Voltinho, tem alguma bola rolando aí, cara? No presidente Vargas, o Ceará venceu o Floresta, 1 a 0. A bola já parou lá, é? Que bom, hein? Henrique acaba cortando a trajetória da bola pela direita. A saída vai pertencer, amigo torcedor, pro time da portuguesa sair jogando. Acordo certo. Negocie suas dívidas. E ganhe vale bônus. Levantamento na cobrança, descanteio, é no alto pro São Paulo. Em cima da marcação, rato, na bola, rato pra bola, pode bater daí, rato. Vai bater, vai bater, desvio na zaga, bateu, travado. Mas que boa chance mais uma vez. Essa agora foi do Galopo, viu? Perdeu o atacante do São Paulo, uma chance, um escanteio atrás da outra. E aí a oportunidade, o segundo gol do São Paulo no estádio do Monombi, que não deu em nada. O Alain Franco vai levar o amarelinho aqui. Jogador do São Paulo acabou cometendo a falta. E o Luciano, o que que tá acontecendo com o Luciano, hein? O que que tá acontecendo com o Atagante? Luciano, é meio atrapalhado esse cara, né? Vem de novo o time do São Paulo na resposta, mas a portuguesa tá atenta lá. Aparece pra cortar a trajetória da bola ali, Patrick. Levanta, levanta. Mas o São Paulo pega o rebote de tranquilidade, hein? São Paulo vem, abre pro Pablo. Ô Pablo, ô Pablo, mas será o Benedito, cara? A bola era pra você, cara. Se perde com a bola. Ô Pablo Maia, mata essa bola, filho, senão ela te mata, cara. Estamos caminhando, amigo torcedor. O tempo do jogo, 35 voltas. Estamos chegando à marca de 35 na segunda etapa. Curto passe, vem Felipe na ligação. Deixa de novo pela direita. Caminhou pra entrada da grande área. Ficou caído. Fica caído. O jogador atacante da portuguesa. É uma falta perigosíssima. Bem pertinho da grande área, né? O bico, lado esquerdo. Ficou caído ali o Vitor. A arbitragem para o jogo. Aponta a falta pro time da Luz a cobrar. Barreira vai ser armada ali. Preocupado o Jandrei, porque a falta é muito pertinha, né? Estamos caminhando para a marca de quase 37. O Giovanni Augusto e o Pedroso. Os dois ali ficam insistindo. São 4, 3 na barreira agora. Na entrada da grande área, aquela confusão. A portuguesa vai para a cobrança de falta. Bico da grande área para o lado esquerdo. Buscando o gol de empate, amigo torcedor. Já nesse finalzinho de jogo. Torcedor de São Paulo ficando irritado. Giovanni Augusto bateu. Olha o Giovanni. Bateu para o gol no peito do zagueiro. Ela fica fora da área. Na tabela de novo, outra vez pelo lado direito. Na tentativa de bola de sair jogando. Meu Deus do céu, hein? O Luciano... Ô, Luciano, o que está acontecendo com esse cara, meu? Mas nem para arrancar para o campo de ataque, você está servindo, meu garoto. Meu Deus do céu. Arrecadação no Morumbi. 45.840 pessoas. Quase 46 mil torcedores o público. A renda, 2.549.211 reais. Puxa vida, hein? Mais de 45 mil torcedores esse sábado, fim de tarde e começo de noite. São Paulo vai vencendo pelo placar de 1 a 0, amigo torcedor. São Paulo vai vencendo a portuguesa, o clássico da temporada. E o Amarelinho fica aqui para o treinador de São Paulo. Eu acho que para o goleiro reserva. Deixa eu só checar. É para o Carpini mesmo, hein? Amarelinho para o treinador do time do São Paulo. Ele ficou aqui reclamando, né? Portanto, o treinador de São Paulo deve ter levado o Amarelinho de protesto da torcida. De colocar esse time ruim em campo e vai vencendo pelo placar de 1 a 0, hein? Competência do time da portuguesa. Não, o jogo está ruim demais, cara. Rato projeta-se pelo campo no ataque. Abre para a chegada de Marquinhos. A sobra ficou nas costas do Patrick. Lado direito apareceu Ferreirinha. Recebe Ferreirinha. Dome um pouco mais à frente para o Vitor. Vitor Andrade arranca pelo lado esquerdo. Vai embora desarmado. Ela acaba voltando ali para a tentativa do Patrick. Batendo o Ferreirinha, o jogo está parado. A informação, Votinho. Obrigado. Jarbas. No meio de semana, a equipe do São Paulo vai jogar na Arena Neoquímica contra o Corinthians. É um clássico importante do futebol paulista. E no final de semana, a equipe tricolor vai enfrentar o Palmeiras no Mineirão pela taça da Supercopa do Brasil. Muito bem. São jogos aí, os próximos do São Paulo, na temporada, na quarta e na quinta rodada do Paulistão. Lá no esquerdo, lançamento com muita força do time da Portuguesa. Ela vai ficar para a lateral de presente para o time do São Paulo cobrar. Sem pressa alguma. Trinta e nove voltas. Trinta e nove voltas. Estamos caminhando, amigo torcedor. Já partindo para o finalzinho, Hélio Claudino, uma a zero, o São Paulo vai se segurando e a Lusa pressionando, Hélio. Ô Jarbas Duarte, um clássico desse do estádio do Morumbi, quase 46 mil torcedores que pagaram ingresso, mais os três ou quatro que entraram de graça, e vê uma pelada como essa feita pelo São Paulo. Não é a portuguesa que está jogando mal, não. É que a portuguesa está entregando aquilo que ela tem. O São Paulo é que está horrível no gramado, não acertando o passo de três metros, perdendo bolas dominadas e ainda dando contra-ataques para a portuguesa. Quer dizer, virou pelada por parte do São Paulo, responsável e direto pelo clássico fraco, tecnicamente, do estado do Morumbi e do Jarbas. Olha, vou concordar com você, Hélio, olha, gramado maravilhoso, cara, né, bola perfeita, tudo bonito e com torcida, cara. Esse jogo, o jogo lá da Vila Belmiro com chuva, Santos e Ponte Preta, que foi, né, produção, naquele Lago Açá, foi melhor do que a gente está vendo aqui, cara. Que coisa impressionante, né. A portuguesa vem para a resposta pelo lado direito, caminha de novo pelo lado direito, marcação solta, quase que a bola chegou na bandeirinha de escanteio, hein. É, a portuguesa está fazendo o que pode, né, buscando o gol de empate e não está fazendo por incompetência da Lusa, porque o São Paulo está dando oportunidade o tempo todo na portuguesa de empatar o jogo, né. O 1x0, o 1x0 está o jogo, o São Paulo vai vencendo, vai vencendo pelo placar de 1x0. São chutes aqui, o Elio até frisou isso, são chutes que, eu tenho certeza, o jogador vai ver o replay da partida, né, o, como é que fala, vai ver lá o replay do jogo, né. Ele vai ficar com vergonha de alguns chutes que foram dados pelos atacantes do São Paulo, cara. E lances assim, grotescos, que nem amador faz isso, cara. O cara do sub-20, sub-17 está assistindo aqui, jogador de São Paulo, fala, meu Deus do céu, era para estar aí, era para estar nisso daí, cara. E é impressionante, viu. O São Paulino que pagou deve ficar chateado. Chateado. 40 voltas. Tem alteração aqui. Deixa eu ver, menino, o 19 está entrando. É o Papa... Como é que chama? Paraíso, é? Ah, não, é o Rony que vai entrar, né. Ah, Giovanni Augusto está saindo, está entrando o Rony. Isso, Rony 17. Está entrando, portanto, e o 19 é o Paraíso. É isso, o Paraíso, produção? Sério que o nome do cara, o apelido dele é Paraíso, é? É isso mesmo. Pelo que eu peguei, paraíso. Aqui aparece Tomazelo, goleiro do time da Portuguesa, vai sair jogando. Abre o lado esquerdo, faz a ligação, um pouco mais à frente, é a metade do campo. Alain Fran cortou, empurrou para o Pablo. Pablo Maia, recebe, domina, mas fica caído. Na sequência, jogador do time do São Paulo, fica caído, está parado o jogo. Jogo, está parado, está parado o jogo, não é estádio do Morumbi. Alto Center Brasil. Ali dá negócio, viu? Alto Center Brasil. Ali, venda, rodas e pneus. Por que colocaram o nome do cara de Paraíso, velho? Hein? Pelo amor de Deus. Rony e o Paraíso. Sai jogando a Portuguesa, mas o São Paulo já pega a resposta. Alain Franco. Pega o rebote, a tabela fica sendo acionada um pouco, além da metade do campo. Deixa para a boleda, a boleda para a Alisson. Ele caminha, lança essa bola um pouco mais à frente. Já estamos chegando a 43. Pela minha cronometragem, faltando dois para acabar o jogo, não é estádio do Morumbi. A marcação fica pela direita de novo. O árbitro está parando o jogo para apontar uma falta para cima do São Paulino. E o São Paulo tem pressa para a cobrança. A falta para o São Paulo cobrar. Bem na meia esquerda. O Luciano vai lá, reclama. O que reclama esse Luciano também. Vou falar uma coisa, uma grandeza, hein? É o São Paulo, portanto, falta cobrada. Abre pela direita. Levantamento fica para a chegada ali. Rato, rato, vem. Lança essa bola lá no esquerdo. Deixa essa bola um pouco mais atrás. Vem Moreira, domina. Arrumou para a entrada da grande área. Vai pintar mais um. Levantamento na entrada da grande área. Vai entrando, vai entrando. Entrou. Entrou. Gol. Luciano é do São Paulo. É do São Paulo. É do São Paulo. Eu tenho uma tática do Luciano reclamar, confundir os zagueiros. O São Paulo faz o segundo no estádio da Morumbi. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Canta aí, ó. O tricolorou a São Paulo. É, a portuguesa até que tentou, né? Igualar o pra cá, mas aí acabou parando na zaga no time do São Paulo que pressionou, pressionou. E aí uma escapadinha legal acabou apontando, portanto. Pera aí, pera aí que acho que não valeu nada. Pera aí que parece que não valeu nada. Ele anulou, o VAR anulou, cara. Amutou o impedimento do São Paulo. Que coisa impressionante, cara. Ah, meu Deus do céu. Bom, feliz para a portuguesa, né? Mais cinco colocaram no jogo aqui. É, está todo mundo louco, né? O gol foi anulado, impedimento foi anotado, né? O placar do Morumbi está 2 a 0. Os portais que a gente acompanha aqui também está 2 a 0. Está tudo doido aqui, cara, hein? Luciano, o Alisson acertou o lindo passo para o rato. Ele invadiu a área e acabou batendo, né? É, estava impedido. Eu vi aqui no replay. Olha, você concorda, Alisson? É, meu garoto. É um futebol ao vivo. Estava impedido o atacante do time do São Paulo. Escanteio. A Lusa já está no ataque. Escanteio para a cobrança. Cobrança vai ser feita lá no esquerdo. Vamos lá, portuguesa. A possibilidade melhorou aqui. Viu, Lusa. Relevantamento na entrada da grande era. Corta para trás as águas do time do São Paulo. Aparece a portuguesa de Lula na tentativa de pressionar. Mas aí é mais um escanteio. Mais um escanteio para a Lusa. Colocaram 5 a mais. E a Lusa está buscando, portanto, o amigo torcedor. O empate no Morumbi. E merece, viu? Não sei se o Hélio concorda com ele. Merece, viu? Porque o São Paulo está uma lástima. Esse negócio do treinador colocar alguns jogadores aí para poupar o time. Eu acho uma sacanagem. Eu acho uma sacanagem quando o cara paga o ingresso para ver o time principal e os caras colocam os reservas. Eu, pelo menos, mescla, né? Futebol ao vivo. Ele é o Claudino. Quando cruzou a bola para o Luciano, ele já estava em impedimento. E vendo a imagem, já disse impedido. E o Luciano também entrou na frente do zagueiro e, consequentemente, apitou a árvore. Entre o impedimento, primeiro do Alisson pela ponta direita e depois do Luciano. E anulou o gol. 1x0. Esse resultado está caindo do céu para a portuguesa. Viu, Jardim? Grande verdade, hein? Grande verdade. É, ele está caindo realmente como uma luva esse placar de 1x0. Porque era para ser mais, viu? Mas ainda tem tempo, viu? Colocaram 5 a mais, amigo torcedor. Vamos a 50 voltas no estádio do Morumbi. É o futebol ao vivo? Pague bem que pague seguro. É banco, é maquininha, é completo. Amanhã, Palmeiras recebe o Santos no Allianz Parque. Vou comandar essa partida aqui no APP da Rádio Futebol. E mais uma vez com a rede FPI. Que retransmite a gente em dia de jogos. A rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios na internet. Escanteio São Paulo vem de novo com 48. Escanteio, cobrado, levantamento na entrada para o Pablo. Pablo dominou pela direita. Tentou fazer ligação de Gil na zaga. Sai o goleiro da portuguesa. Já põe a resposta, viu? Lá no meio, no corredor central. Paraíso, chegou na bola. Mas a bolina chega primeiro. Quarta trajetória. Volta essa bola de novo pela direita. Mas a portuguesa está atenta na resposta. Caminha. Lá do direito. A portuguesa vem e tentou. A Alisson chega cometendo falta. Mas deu vantagem. A portuguesa ganha vantagem lá do direito. Escapa na marcação pela direita. Tentativa do Douglas. Pode deixar essa bola para Marquinhos. Marquinhos vem pelo lado esquerdo. Vai levantar. Mas antes do cruzamento, chega Moreira. Cortou a trajetória da bola. Botou pela linha lateral. Arremesce o manual. Está apontando a arbitragem para o time da portuguesa. Vamos para a última volta do ponteiro. O São Paulo vai vencendo a terceira partida da temporada. Vencendo a portuguesa pelo placar de 1 a 0. No estádio Cícero Pompeu e Toledo Morumbi. Afasta as águas o São Paulo da tentativa. Ricardinho toca errado. Ferreirinha ganhou para o Luciano. Ataca o São Paulo buscando o segundo gol. Na hora de virar, Luciano. Rebota e voltou na tabela. Fica de novo para o São Paulo. Bola com o Zé. Zé Ricardo recebeu. Voltou. Volta de novo para o time da portuguesa. Desacelerando a tentativa do time da portuguesa. O árbitro olha para o cronômetro. Vai acabar o jogo. Amigo torcedor, o Morumbi. Com mais de 45 mil torcedores. Na expectativa. Ferreirinha arrumou para Felipe. Pode bater daí. Limpou na entrada. Na grande. Ela vai bater. Vai bater. Tentou no meio do caminho aparecer o Borel. Tira dali. Quando apita o árbitro, acaba o jogo no Morumbi. Salve o tricolor paulista. Amado clube brasileiro. É. O São Paulo venceu. E não convenceu. É. A portuguesa sai desanimada. Porque teve várias oportunidades. Amigo torcedor. Vitória do São Paulo. A terceira partida da temporada. Desanimada. Eu vou fazer assim. Eu vou para o intervalo e volto já já. Com a opinião do Eric Claudino. Com os destaques finais do Walter Correia. Aqui no plantão interativo do futebol ao vivo. Aqui você sabe. O futebol é ao vivo e no aplicativo. Segura aí. E aí